Salve, Tela Nautas! Tudo bem com vocês? Olha a gente aqui com mais um Heróis da Tela. A gente dessa vez vai falar sobre a Liga da Justiça no Snyder Cut. Meu nome é Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. Eu assisti... Eu não. Então eu vou mais ou menos contar aqui pra ela o que acontece. Vou deixar tudo sem spoiler e aí a gente vai ter uma noção, inclusive, do que eu achei. Patrícia, oi. Você acompanhou a base de fãs clamando durante todos esses anos, pedindo, pelo amor de Deus, pra eles lançarem a versão do diretor do Zack Snyder. Sim, e aí? Será que valeu a pena toda essa espera? Eu gostaria de saber também. Pois é. Vou te falar. Conta. Que valeu muito a pena, cara. Valeu mesmo. Esse filme é essencialmente o mesmo filme que eles lançaram no cinema, com a versão do Josh Riddle. Mas tudo faz muito mais sentido dessa vez. Por quê? Porque com esse negócio deles terem se permitido fazer um filme com um pouquinho mais de quatro horas, todas as cenas que você viu lá, que foram só aquele pontapé inicial num assunto, aqui tiveram a chance de começar, de se desenvolver e de chegar em algum lugar. Mas mais importante do que isso, eu achei que ficou diferente pra melhor, foi o ritmo. O clima do filme como um todo ficou muito mais interessante. Mas aí eu vou ser a advogada do diabo, então. Você falou que foi bom, porque teve mais tempo pra desenvolvimento, o ritmo foi melhor. Mas a gente sabe que o primeiro filme sofreu intervenção do estúdio e um filme de quatro horas no cinema. Normalmente não é válido, né? A gente não vê isso acontecer com frequência. É, não é muito comum. Então a pergunta é, afinal de contas, o filme seria melhor se fosse qualquer diretor que fizesse isso ou o Zack Snyder realmente teve aí a sua... Então vamos lá. Pra ser justo, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Eu gosto muito da direção do Zack Snyder enquanto diretor de filme. Você vê que ele tem trejeitos que marcam ele como sendo uma pessoa que você consegue saber que aquele é o estilo dele. Do mesmo jeito que o J.J. Abrams tem um estilo reconhecível, do mesmo jeito que o Michael Bay e o Tarantino, ele tem um estilão que você consegue sentir a mão dele ali. Porém, da mesma forma que, por exemplo, você pega aí um Tim Burton. Eu acho que o Tim Burton é um grande diretor. Mas eu prefiro as coisas do Tim Burton que tem cara de Tim Burton. Eu não curto tanto quando o Tim Burton mete a mão nas coisas dos outros pra fazer. Ah, entendi. Quando é original, você prefere do que quando ele pega, tipo, Batman. Quando ele vai pegar e vai colocar o jeito dele em cima daquilo que a gente já tinha uma expectativa, por exemplo, a Fantástica Fábrica de Chocolate, eu não acho que me agrada tanto com o estilo dele, ou Alice no País das Maravilhas, ou principalmente o Planeta dos Macacos. O filme dele é um filme que, tecnicamente, é muito superior aos cinco filmes que existiam antigamente do Planeta dos Macacos. A sequência de filmes, a saga do Planeta dos Macacos, que eu adoro. Eu também. Mas eu acho que a versão dele é uma coisa que joga esse assunto pra um lugar tão nada a ver que ele meio que não faz parte, é destroncado ali. Então, o Zack Snyder, eu conheci ele fazendo o Madrugada dos Mortos, e aí não vai caber tanto isso que eu tô falando a respeito de não pegar coisas dos outros. Porque já era. Tudo que a gente viu meio que era coisas dos outros. Mas por não ser especificamente os heróis principais da DC, vai caber com o que eu tô falando. Eu adorei a adaptação que ele fez de 300. Aquilo é quase como se você pegasse os quadrinhos e visse eles em movimento. O negócio é super fiel, é super literal, e tem um ritmo que te cativa e conta uma história empolgante, uma coisa que é incrível. Eu achei que a adaptação que ele fez de Watchmen, apesar de fazer parte do mundo da DC, mas tá no outro selo, o selo da Vértigo, né? É um selo diferente, que não coexistem diretamente aqueles personagens com os personagens da Liga e tudo mais. Eu achei que ele mandou benzaço. Teve um monte de gente que falou durante muito tempo que o Watchmen era algo inadaptável pela forma como a proposta do negócio é, e por ser Alan Moore, e todos os blá blá blás possíveis aí e tal. Eu acho que ele fez um grande trabalho. Pra mim, o Watchmen é um baita de um filme. Mas essas coisas acabaram gerando expectativas de falar, caramba, se ele fez bem 300, que é quadrinho, se ele fez mó bem o Watchmen, que é quadrinho, pô, vamos fazer ele pegar aqui os personagens da DC, esse cara vai arrasar, vai brilhar e tudo mais. Ele continua sendo um excelente diretor. O jeito dele de contar a história é incrível. Mas quando você pega, por exemplo, O Homem de Aço, que foi o primeiro dessa sequência das coisas que ele tá fazendo pra DC, eu acho que é um baita de um filme, só não é um filme do super-homem. Aquele ali, pra mim, de longe, não é o super-homem. Não se parece em nada com a forma que o super-homem deveria se comportar. Batman vs. Super-homem foi um outro filme que, muito honestamente, você olha e fala o que que tá acontecendo aqui. Então, pela base de comparação, e na vida tudo é comparação, quando você pega A Liga da Justiça, e a única coisa que a gente tinha como base de comparação até então era a versão do Josh Whedon, ele tinha sido um filme melhor. Ele tinha sido o menos ruim da DC, dessa safra, que veio nesse bolsão de coisas do Zack Snyder. Como o Ben Affleck, como o Batman, né? Exato. Então, aparentemente, se existiam planos de criar um universo coeso, do mesmo jeito que a Marvel tá fazendo do seu lado, a DC queria fazer o seu universo cinematográfico, né? E levar uma coisa que tivesse filmes onde os personagens pudessem interferir uns no filme do outro, aparecer lá, e o que acontece naquele filme é citado aqui, e os negócios têm uma ligação. Eles começaram a fazer essa tentativa. Mas eu achei Batman vs Super-Homem extremamente equivocado, e quando chegou, de fato, a época de fazer A Liga, eles tinham uma ideia de fazer algo que ia ser grandioso. No começo eles falaram que ia ser dois filmes, eles iam dividir em duas partes e tal. Então, o filme ter quatro horas é compreensível a partir do momento em que você fala, poxa, mas vamos condensar em um filme só tudo aquilo que foi planejado pra dois filmes que foram impedidos de acontecer. Tá. Mas, vamos lembrar do seguinte. Eu acho muito estranho quando a galera fala, ah, mas aí o estúdio não concordou. Porque a gente subentende que a partir de algum determinado momento, alguém, o estúdio sempre tem algum responsável que visita o set, tá ali vendo o que tá acontecendo. Porque, afinal, eles são os caras da grana, eles querem saber o que tá acontecendo com o dinheiro deles. Deles olharem e falarem, ah, mas não foi bem isso que a gente conversou, preciso interferir aqui. Quando a gente tá falando de alguma coisa na nossa vida cotidiana, que você libera uma verba pra um funcionário fazer alguma coisa, uma reforma numa parte da sua loja, alguma coisa, e você não concorda com o que ele tá fazendo, não é agradável, mas é compreensível. Agora, quando você tá falando de milhões e milhões e milhões de dólares pra algo que vai chegar nas bilheterias com a intenção de ter um retorno de bilhão, ou pra mais, bilhões de dólares, se possível, eu acho que fica muito difícil de você acreditar que, de repente, ah, mas foi um mal entendido, a gente não tinha conseguido se entender direito. Não acho que exista muito essa possibilidade, entende? Então, assim, a partir do momento em que começam a vir com essa parte de, ah, mas o estúdio resolveu interferir porque ele estava com diferenças criativas e tal, e depois acaba acontecendo o suicídio da filha dele e tal, fica aquela dúvida, aquele questionamento de se, de repente, não aproveitaram um momento que era genuinamente pesado, ruim na vida do cara pra soltar um, ah, então, olha, já não tava indo tudo bem, vamos fazer aqui uma mudança no que tá acontecendo, aquele negócio todo. O Zack Snyder é um cara que tem um jeito muito reconhecível de fazer as coisas. A gente sente que quando o Josh Riddle chegou, além de encurtar um monte de cena por exigências pra tornar o filme mais viável pro mercado, pra você ter mais facilidade de colocar mais horários em mais salas e, né, você ter mais retorno da bilheteria, ele também fez com que o filme ficasse mais leve. E nesse caso, em particular, eu não curto a ideia de que os filmes da DC têm que ser cisudos pra ir na contramão da Marvel, pra eles poderem ter uma identidade própria. Eu acho que todos os filmes têm o direito de serem sérios ou serem mais leves, de acordo com o pedido do que a proposta daquele filme individual for, não enquanto o universo. O universo não tem que ser pesado. Até porque Shazam é da DC e foi leve, foi super legal. É um filme super leve, é um filme pra todas as idades, aquele negócio todo. E ele não distoa se você colocar os personagens juntos a partir do momento em que você não coloca a necessidade do universo desses personagens ser uma coisa mais sombria. E essa versão do Zack Snyder, a gente sente que eles tiraram tudo quanto é, piadinha e tal. Piadinha sem graça. Apesar do personagem do Flash continuar sendo o mais pastelão, ser o mais engraçaralho, aquele que vem pra fazer a situação ser mais cômica e tudo mais, ele não muda o tom do filme. Você sente que, nos momentos em que ele interage, em que ele aparece, ele é mais bobão, mas isso não faz o filme se tornar bobo. Entende? As pessoas podem ter opiniões diferentes. Tem uma ou outra cena lá, como por exemplo, sem spoiler, mas a cena da salsicha. Você pode gostar ou não, mas faz sentido e faz parte. A cena da salsicha. Você tá com um ponto de interrogação que nem eu na mente, não é mesmo? Pois é, mas vai ficar bem claro quando vocês assistirem o filme. Então, algumas coisinhas que faziam com que o filme se tornasse mais bobinho, de, de repente, eles terem tido a escolha de pegar o personagem do Aquaman, que muita gente lembrou durante tanto tempo, como sendo aquele personagem patético da época das animações, que depois até o Cartoon Network, quando fez aquele negócio tirando sarro, que ele chegava, soltava o poder dele pro aquário, não sei o que lá, e fizeram eles ser bobos de propósito. Aquilo fez muito mal pra imagem do personagem durante muito tempo. Pra eles conseguirem reverter essa imagem, eles foram pro caminho onde, nos quadrinhos, o personagem ficou mais agressivo, tanto no visual, quanto no jeito de agir e tal, foram pegar Jason Momoa pra fazer ele de uma forma onde você fala, caramba, é um personagem imponente. Ele é um personagem que conquista o seu espaço na tela, mesmo que não seja pelo lado de você olhar e falar, ah, nossa, olha, ele é o bom moço e tal. Ele conquistou a mulherada, vamos ser honestos. A galera acha ele gostosão, aquele negócio todo e tal. Mas no filme do Josh Whedon, por exemplo, a gente lembra de um determinado momento onde ele senta em cima do laço da Mulher Maravilha, que aqui, esse momento não tá lá, entendeu? E ele não é necessário. Ele continua essencialmente sendo aquele cara mais fanfarrão, talvez ele até tenha um jeito ali meio hooligan de ser e tudo mais, mas ele tem um bom coração, tem uma boa intenção de fazer as coisas, ele só tem um jeito mais rústico, tá? Tem uma pergunta pra você, não é spoiler, gente, tava no trailer do Snyder Cut, aparece o Coringa do... Então, o que eu quero saber é... O que eu quero saber é... Fez sentido no filme ou você achou que foi... Ah, votaram só pra dizer que tinha. Então vamos lá, vamos deixar assim. Como eu disse, O filme Na Mão, do Zack Snyder, fazia parte de um plano maior que eles tinham pra construção de um universo, tá? Tem duas coisas no filme que, pelo fato deles terem desistido desse universo, viraram gordura, viraram barriga. Ah! Vou fazer o comentário sobre essa parte, vou tentar manter sem spoiler, mas de qualquer forma, vamos lá ver o que que sai disso aqui. Por favor, hein? Uma dessas cenas, que eu acho que não precisava estar lá, é de um determinado personagem, que eu não vou dizer quem é, mas quando ele se revela, isso gera uma expectativa de, caramba, esse cara não pode estar de forma passiva dentro da história, porque ele é grande demais pra simplesmente passear pela história pra dizer, Oi, eu estive aqui. Entendi. E mais ou menos é isso que ele faz. No filme, é isso que ele faz. Ele aparece em dois momentos, e você, ele, no segundo momento, ele até deixa claro que ele não fica feliz de ter se mantido fora, mas não justifica, porque a situação é grande demais. Bom, tudo bem, mas aí não é o Coringa que você tá falando, porque senão... Não, não é. E o do Coringa? O Coringa aparece numa situação que só faria sentido se esse universo tiver continuidade. Ah, então, ou seja, tá gordura mesmo, então, como você falou. Ele tá num determinado momento que lembra meio um daqueles finais do Senhor dos Anéis, que o filme vai e acaba. E aí, não, 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 não acabou. Ele sai do fade out, volta pro fade in, e outra galera de outro núcleo conta um outro trechinho ali, aí você fala, ai, ok, beleza, então agora fade out acabou. Não, 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 não. Volta, pera. Tem mais um negocinho aqui pra contar pra você. É aquela propaganda de... E ainda tem mais. Exato. Então, assim, quando chega nesse momento, pra você que tá gostando do filme, maravilha, me dê mais. O problema é que isso especificamente, o momento em que ele aparece, e eu não vou dizer qual é a circunstância, você imediatamente olha com aquela cara de... Não faz o menor sentido com o que estava sendo contado até aqui. Isso deve ser algo que eles vão me explicar daqui a pouco. E aí, chega o momento onde eles explicam, aí você fala, tá, saquei, captei a nossa mensagem. Ainda não faz sentido, mas eu entendi o porquê que tá lá. Entendi. Sacou qual é que é? Saquei. Então, assim, aquilo estar lá é meio que beleza, bacana, tudo bem, não estraga o filme de nenhuma forma, mas não é como se fosse algo que fizesse o filme melhor porque aquilo tá lá, entendeu? Na verdade, deixa a gente muito frustrado porque no momento, a menos que a situação mude, esse filme faça um sucesso tão estrondoso com a galera derrubando o servidor por aí que nem tá acontecendo com quem tá alugando o filme online, aquele negócio todo. Derrubaram o servidor. Derrubaram, porque... Ah, então vai. Então, assim, mas é muito difícil de imaginar que eles vão chegar pro Zack Snyder e falar pra ele continua o teu universo com a tua ideia com os mesmos atores porque eles já anunciaram o reboot do Super-Homem, por exemplo. Pelas mãos de quem? J.J. Abrams. Vocês acharam que tinham se livrado dele, né? Sério? Que vão fazer o novo Super-Homem? É. Então, as chances são, até o momento, baixas. E aí fica aquele negócio de por que você está esfregando isso na minha cara se você não vai me entregar o resto? Desculpa, mas é a verdade. É assim que eu me senti. Agora, de forma geral, eu achei que o filme, ele... Não ficou aquele negócio de caramba comparado com um filme da Marvel ele até que é um filme muito bom. Não. Ele é um filme muito bom, ponto, sem se parecer um filme da Marvel. Eles conseguiram fazer um filme muito bom da DC e eu arrisco dizer que ele talvez seja o melhor filme da DC desde o Cavaleiro das Trevas. Eu achei realmente um filme excelente. Muito bacana. Vale a pena assistir. Vale super a pena a galera assistir. Olha que são quatro horas. Você vai investir quatro horas. Então, assim, eu espero, pessoal. Eu espero que você também que não assistiu ainda invista nas quatro horas e depois volte para os comentários. Assiste o filme que você com certeza vai descobrir porque que o Ray Fisher que fez o Ciborgue ficou tão chateado com tudo que cortaram dele. Ele não chega a ser o personagem principal desse filme aqui. Mas é interessante. Mas tem muita coisa dele. E eu acho que eu posso dizer que todos os personagens vão bem apesar de o Batman provavelmente ser o personagem menos bem trabalhado. É um personagem que de longe não tem o potencial de Batman que todo mundo coloca essa carga em cima dele. Ele às vezes meio que está lá. O super-homem continua sendo um super-homem que eu acho que o Zack Snyder só não sabe do que se trata. O que é o super-homem. Mas os outros personagens eu acho que estão bem. Apesar de eu achar exagerado o quão comédia eles fizeram o Flash ser. Mas em certos momentos o filme é bastante pesado. Eles precisam dar esses alívios cômicos e jogaram isso em cima dele. Talvez essa característica fosse mais presente ali no Wally West e não tanto no Barry Allen. Mas de qualquer forma foi a escolha que eles fizeram. E a gente tem a oportunidade de ver um monte de outros personagens e ter tempo de saborear o que está acontecendo ali. Então de fato gostei. Achei que valeu muito a pena. Então assistirei. Assista também pessoal e volte depois para comentar. Pessoal se vocês curtiram o vídeo deixem aí um joinha de vocês inscrevam-se no canal. Estou sempre lançando coisas aqui de tempos em tempos a Patrícia vem fazer parte disso para a gente poder bater um papo ter essa troca. Então acompanhem o que a gente estiver colocando para vocês. Tem dois vídeos aí na tela para vocês escolherem e seguirem com o nosso conteúdo. Um forte abraço galera. Beijo pessoal. Tchau tchau. Até mais. Tchau.